Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um perfil da UTAD TV. Comigo está o meu colega Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Beatriz. Hoje, no perfil da UTAD, falamos sobre Baltazar Sousa da Cruz, que toma a UTAD como segunda casa há cerca de 37 anos, 2002 a 2020, fez parte dos serviços financeiros e, em 2018, a pedido do reitor Emílio Gomes, está na gestão do Hospital do Ternágio da UTAD. Mas nada melhor do que seu apelo próprio. Por isso, estamos aqui então com Baltazar da Cruz, o nosso entrevistado de hoje. Olá, bom dia. Olá, bom dia. O seu nome? Baltazar Cruz. Idade? 59 anos. Localização? Fila Real. Prato preferido? Sou de uma região onde há muitos bons pratos, mas um bom cabrito. Música preferida? Gosto de música mais antiga, mais do meu tempo do que a atual, mas a que me marcou desde os tempos de estudantes foi o teacher dos Pink Floyd. Passa o tempo preferido? Andar pela natureza. Andar pela natureza. Cão ou gato? Cão. E tirando o cão ou o gato, qual é o animal preferido? Cavalo. Então, Baltazar, pode-nos falar um pouquinho sobre a sua formação? Antes da UTAB, entrei, fui recrutado para a Escola Superior de Educação de Vila Real, em novembro de 86. Depois, entretanto, foi uma legislação que fez a integração das escolas de educação nas universidades e, a partir de 1 de janeiro de 88, transferiram-me da Escola Superior de Educação para os serviços financeiros da Universidade de Trás-Montes-Altor. Na altura, chamava-se a repartição financeira. Portanto, a partir daí, comecei a exercer funções, portanto, funções na repartição financeira. Comecei por fazer processamento de salários naquela altura, as folhas eram enormes, era tudo feito à mão. E, depois, a partir daí, fui evoluindo em termos profissionais e comecei a ocupar, a ser responsabilizado pelo setor de abonos e, paralelamente com a minha atividade profissional, eu, como já tinha entrado na universidade, portanto, a minha área vocacional era Engenharia Mecânica, resolvi estudar aqui na UTAD. Então, ingressei aqui, pedi mudança para Engenharia Mecânica, andei um ano ainda em Engenharia Mecânica e, depois, a partir daí, andei a frequentar as cadeiras na mecânica que iriam ser úteis para depois para a nova formação, que era na área da gestão e da economia. Optei pela gestão porque a economia fazia-se aqui os preparatórios e, depois, teríamos que ir outra vez para o Porto. Então, optei pela gestão agrária. Em 96, terminei o curso de gestão agrária e continuava a ser responsável pelo setor de abonos da universidade e, depois, no período de 96 até 99, continuei a desempenhar as mesmas funções e, a partir de 2000, passei a ser técnico superior de educação, técnico superior. Pronto, a partir de 2002, eu fui nomeado coordenador do núcleo patrimonial, que era responsável pelas secções ou pelos setores do património, tudo o que dizia respeito ao património da UTAD. E a parte da aquisição de bens e serviços das compras, que, na altura, era o economato, e, paralelamente, o administrador da altura pôs-me a coordenar a implementação do POC Educação na universidade. Já trabalha na UTAD, faz este ano 37 anos. O que é que eu levo a continuar a querer ficar por cá e que não faz sair daqui? É porque a universidade de Trás-Montes Alto de Douro foi onde eu nasci e cresci. Eu tenho um amor enorme e uma dedicação à universidade. Tudo, eu tenho, eu devo tudo à universidade. Tudo aquilo que eu consegui ser até hoje é a universidade que eu devo. Por isso, a minha obrigação é continuar a trabalhar, a dar o máximo e a contribuir para uma universidade melhor. Qual é a sua melhor memória na Universidade de Trás-Montes Alto de Douro? São muitas. Eu tenho muitas memórias boas, principalmente com colegas que alguns já foram embora, ex-chefes. Eu conheci os oito reitores que a universidade teve. Trabalhei diretamente com cinco, mas um que me deixou uma marca foi o reitor Fernando Real, porque eu quando vim da Escola Superior de Educação para os serviços financeiros, eu vinha sempre mais cedo e eu todos os dias ia à casa de banho, antes de começar a trabalhar. E nesse período em que eu ia, encontrava sempre um senhor, que era é, que era muito bem posto e eu não sabia quem era. As páginas tantas, uma altura, passado uns dias, ele diz-me assim para mim, tu és o trabalhador novo que veio da Escola Superior de Educação. Eu disse, sou, então bom dia. Subiu as escadas e ele marcou-me aquela situação, aquela forma de, a forma como ele se dirigiu a mim. E eu depois perguntei à minha chefe, na altura, à Dona Esther, e ela disse-me que era, ah, era o reitor, ele todos os dias, antes de ir para a reitoria, porque a reitoria era no edifício de geosciências, ele vai fazer a passagem por todos os serviços. Você ainda tem algum desejo ou alguma coisa que lhe falta concretizar aqui na universidade? Olha, eu, quando terminei as funções de diretor, o seu reitor, o atual reitor, fez-me convite de ir para o hospital veterinário. Inicialmente, estava hesitante, porque era uma área nova, não conhecia, para mim era tudo novo, e digo-lhe, estou a adorar estar no hospital veterinário. Confesso que eu nunca pensei chegar lá e ver um hospital em tão mau estado, e que exigiu de toda a direção, portanto, o hospital tem uma direção, e, da minha parte, um trabalho imenso com a ajuda do senhor reitor. E, atualmente, esse é um dos motivos que me leva ainda a continuar com a mesma motivação, a pôr-me a pé todos os dias, com vontade de vir e fazer alguma coisa pela minha vontade. Você fez agora referência ao hospital veterinário, eu já ia passar aí. Foi uma mudança, pronto, assim, drástica. Apesar de estar na área da gestão, é numa área, pronto, completamente diferente. Como é que você se sente? Foi bem recebido? Portanto, eu estive cerca de 12 anos como diretor, e foi um tempo em que exigiu muito de nós, porque a constante legislação estava sempre a mudar, e o último desafio que eu fiz ainda na financeira foi a implementação do novo sistema de normalização contabilística. Portanto, toda a minha área era a área de gestão, a área de aquisição de bens e serviços, de projetos. Pronto, de repente, vejo-me confrontado a ir para um local onde eu não conhecia nada. Ou seja, eu conhecia o hospital veterinário numa determinada posição, numa posição em que eles vinham ao pé de mim falar comigo, dizer-me que precisavam disto ou daquilo, e eu estava no meu gabinete e olhava para lá e imaginava o que aquilo seria, porque é que havia tanta despesa, e depois, de repente, vi-me confrontado ao contrário, ou seja, eu passei para o lado de lá. E quando cheguei para o lado de lá, estudei muito, trabalhei muito. A primeira coisa que fiz foi uma análise SWOT, para ver, portanto, fiz uma análise ao ambiente do hospital para tentar perceber melhor o que é que estava ali. Tive uma sorte enorme com os elementos da direção, o diretor, o professor Filipe, uma pessoa excelente, a professora Justina, a professora Alexandra Esteves, o professor Celso, portanto, são pessoas que me ajudaram muito na minha integração e que me... Portanto, eu depois tive que estudar o hospital, o hospital é uma estrutura, portanto, é uma unidade especializada, ensino, ensino, portanto. E eu, para mim, o que me gostou mais inicialmente foi adquirir aqueles termos, termos dos médicos, mas confesso que foi fácil, entrei-me na estrutura, portanto, e estou a adorar. Uma experiência que eu gostaria, não me importa nada de continuar, porque estamos num ponto em que o hospital tem vindo a melhorar e o objetivo passa mesmo por este hospital como uma referência. Do que é que vai sentir mais falta quando se vir longe daqui da Universidade? Olha, em primeiro lugar, eu vou sentir falta da minha Universidade, que vai ser aminhotada até morrer, e também das pessoas, de todos os meus colegas que me ajudaram a chegar até onde cheguei hoje, todos eles têm estação, desde o primeiro dia em que trabalhei durante os dias todos e nas lutas que nós travámos durante estes anos todos, vou ter saudades deles, alguns já foram para a aposentação, vou falando com eles, e de amigos que eu também tenho aqui, e tentar conformar-me de que tudo tem um fim. Portanto, nós não somos, nós não duramos sempre, as coisas não duram sempre, tudo tem um fim, e daqui tenho outros tipos de ocupação também. Eu, mesmo nesta altura, já tenho outros tipos de ocupação para além deste doutado. E isso também já é uma forma de começar a preparar esse dia, quando chegar. Mas, daqui até lá, portanto, vou continuar sempre a fazer tudo pela minha doutada. Altazar, gostaria muito de agradecer a sua presença, e obrigada por ter partilhado, pronto, as suas memórias e a sua experiência na doutada. E pronto, espero que continuemos a ver-nos por aí, e continuo a marcar e a ter uma posição tão grande na nossa universidade. Eu aqui agradeço a minha presença aqui e darem-me a possibilidade de eu também falar um bocadinho, desabafar um bocadinho sobre aquilo que tem sido o meu trajeto na universidade. E da minha parte, estarei sempre disponível para qualquer coisa que vocês achem que precisam, pelo menos nesta altura, da parte do hospital. Fica aqui então o perfil desta semana com Baltazar Cruz. Da nossa parte é tudo e prometemos continuar a trazer pessoas que marcaram e continuam a fazer a história da nossa universidade. Tchau, 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 tchau.